Vamos aprovar nossa MP, nossa MP, nossa MP Mãozinha pra cima, corruptos, chegou a federal, vocês vão responder, ó Lula tá na prisão Lula tá na prisão O Lula tá na prisão O Temer vai na prisão O Temer vai na prisão Quem é Brasil, grita ali É isso aí, agora pode tocar Agora que força capitão Sumi a prisão